gente eu tô em casa eu cheguei do fui lá acabei almoçando meu irmão né eu e minha irmã eu e minha menina comprei um frango daquele assado comprei um refrigerante lá e meu irmão nós fizemos almoço no meu irmão né mas depois que nós chegamos na lá da cachoeira eu fui até lá na na cachoeira no pé da serra ali mas não na outra fui em outro lugar e também cedo fui no lab né minha menina ligou pra mim cedo eu tava dormindo aí ela ligou e a gente pegou e eu fui lá tomar um café meu irmão levou café e eles levaram pão de queijo uns bolinhos lá mas comeu lá no labo aí depois de lá nós fomos lá na casa que eles estão construindo lá no condomínio lá né a gente olhou lá a casa deles lá que eles tá fazendo minha menina e meu gê aí depois de lá a gente voltou passou na casa do meu irmão ali aí eu almocei dormi um sono no sofá agora eu tô aqui em casa hoje eu não vou sair mais pra lugar nenhum eu tratei de escutir cedo agora vou pôr comida de novo pra escutir de novo e vou tirar o dia e o resto eu vou limpar o quintal gente é tem muita folha de bananeira assim que eu tenho que arrancar né e também vou capinar umas partes aí no quintal aqui hoje eu vou tirar o dia e poder limpar meu quintal também né gente eu vou pôr uma comida pra escutir aqui agora deixa eu arrumar aqui pra vocês verem aqui aí eu vou pôr uma tinha pimentão que corta uns pedaços aqui né porque elas comem né gente hoje eu vou tirar o dia o resto do dia para limpar o quintal que amanhã nós trabalho né gente que eu tô trabalhando com o sol só mais essa semana que semana que vem aí minha féra acabou que brinjela as cutículas de tudo gente pimentão agora esse aqui ó é a batata doce essa batata que eu preciso comprar elas gostam de batata doce também vou pegar uma batata doce aqui e aí Vamos lá. Vamos lá.